para Rio Verde, é que por lá estão abertas as inscrições para artistas interessados em receber o incentivo da Lei Paulo Gustavo. A lei garante recursos para projetos na área cultural. Quem fala com a gente ao vivo é a Raíssa Cardoso. Ô Raíssa, eu acho sempre que a gente tem que valorizar mesmo os artistas locais, né? Agora é preciso ficar atento ao prazo de inscrição. Conta tudo. Boa tarde. Exatamente. Tiago, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no J1. É isso, tem que ficar de olho e correr, viu? Porque esse prazo acaba no dia 8 de novembro, é o prazo aí de inscrição para esses artistas para conseguirem esse apoio através da verba, né, da lei aí do Paulo Gustavo. Inclusive, essa verba é repassada pelo governo federal. Rio Verde vai receber um montante aí de cerca de 1 milhão 690 mil reais distribuídos para os artistas que são, né, que fazem parte aí de dois editais. O primeiro edital é para aqueles artistas do audiovisual. O segundo, para outras várias manifestações culturais, como por exemplo, hip hop, música, dança, artesanato. Esses editais, eles estão disponíveis no site da Prefeitura de Rio Verde. Pode ser acessado, tudo certinho. pedem uma documentação, né, uma lista aí de documentação que esse artista tem que enviar. Além disso, também ele precisa enviar um vídeo ou foto comprovando essa arte que ele desenvolve. Justamente para que a avaliação, a comissão que é montada para julgar esses trabalhos tenham ciência de que ele já desenvolvia essa atividade antes. Então, manda lá, por exemplo, um folder ou uma matéria de jornal comprovando essa ocupação do artista. Aí sim tem esse período aí para a banca, a comissão, avaliar esses projetos. E aí o resultado dos artistas que foram selecionados, a lista de nomes, né, será divulgada no chamamento público pela própria Prefeitura de Rio Verde. É muito importante essa verba chegando até os artistas que precisam, né, para continuar desenvolvendo o trabalho. Inclusive, a Lei Paulo Gustavo foi criada em 2022, durante a pandemia da Covid-19, que prejudicou demais essa classe artística que a gente sabe, né, não podia trabalhar, não podia continuar as atividades normalmente por conta daquele período ali que todo mundo tinha que ficar em casa. E aí, por conta disso, o governo federal criou essa lei como forma de auxiliar esses artistas. Fazendo homenagem, inclusive, né, o nome, é uma alusão aí, é o nome homenageado, é o Paulo Gustavo, ator e comediante que infelizmente morreu por conta dessa doença no ano de 2021. Então, recapitulando, os artistas aqui de Rio Verde, tem até o dia 8 de novembro para enviar todo esse material, tudo bonitinho, tudo certinho, lá no site. Eles, inclusive, têm um período aí de 15 dias após o início da inscrição para enviar toda essa documentação. Ou seja, ele entra no site, preencheu tudo certinho, 15 dias para comprovar, enviar essa documentação que é necessária, é exigida, né. Muito bacana, boa sorte aos artistas aí que vão participar desse processo e fiquem acompanhando o chamamento para ver se o seu projeto foi selecionado. Volto com você aí no estúdio, Thiago, tchau, tchau. Tchau, e a gente fica daqui torcendo, né, não perde o prazo não, pelo amor de Deus. Obrigado por sua participação, Raíssa.